Mano, tá gravando, alô, gravando. Depois vai pro YouTube. Nossa, mas tá verde o campo, hein? Tá verde o campo, hein? O etário está impedidaço ali. O R1 é o que foi ou o R2? R2. É o povo com R1. Luz a bosta! Ah, eu tentei tocar. Não, não, não é o R2. Mudou no bagulho lá, Larão? Não, não sei nem onde muda, meu. Meu pau na sua mão, então, Larão. Que isso? Fui jantado, meu. Fui jantado, meu. Calma, gordão. O que tá comum? Tá grandão. É mesmo, não tem nada a ver com você, Bruno. Eu fiz um índio aqui, mano. Nossa, tá aí, meu. Tá alto. Nossa, eu tô confundindo, fofo. Eu tava vendo outro cara, esse pai. Ele tá meio negão mesmo. Fiz um índio. Vai tá pálido, mano. Bruno. Raujão. Raubou a bola do peixe. Nossa, que saco, mano. Vamos lá, bagulho. Vai? Vai lá. Ah, cara. Te coloquei na cabeça. Nossa, mano. Senhora, meu Deus. Péssimo. Mal time, mal time. Não, foi péssimo. Não, 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 não. Foi, tamo aquecendo, tamo aquecendo, pô. O posicionamento do atacante, cê viu? Aparece ali. Ué, vai passar o motociclo. Tem que chegar na área. Vai, meu atacante. Já cheguei ali e na hora da bolança, filho. Ah, eu posso dar mais do que eu. É, não tem nada a ver isso, cara. Perderam a posse da bola. Ah, gente, aqui tava muito pequeno na outra. Tava ruim. Ah, é, é. É. Você é assim, cara. É só a sua vida que ela ser ruim. Não, tá. Tá altão. Tá altão. Tá altão e magrinho. É, tive que dar uma forçada. Olha lá, que bolão, hein. Olha lá. Que troca de passos. Dá um abraço aqui, moleque. Dá um abraço aqui, moleque. Muito bom, Bruno. É, sirene de incêndio, cachorra. Ué, mas peraí, mas peraí. Nós tá jogando fora de casa. Não, mas nós tá jogando fora de casa. Ah, pega aqui, mano. Tá mudando de assunto, velho. Ixi, mano. Tá arrombado. Ó, B.O. isso aí, hein, Baga. A galera vai ficar putzinha, velho. Olha lá, Ribeira, velho. Olha o Ribeira. Ribeira da Amaral. É a Ribeira, velho. Ribeira. Ribeira. Ribeira monstro. E defesa, hein. Gente, cabeçinha com quadrado. Quadrado. Depende... Depende do ponto de vista. Ah, quadradinho. Quadrado. Nossa, que parte da cabeçada. Não, o legal é que o Bruno é volante, mas tá de ponto. Não, ele tá no campo primeiro. Ele é o coringa do time. Ele tá no campo primeiro. Vale e valente. Ele já foi pra frente e pra trás. Mais valente do que pole. Levantou. Isso mesmo, Brunão. Excelente. Excelente. Eu achei excelente. Muito bem, Laranjão. Gostou do top? Bela volante. Iiii. Só o goleirão tá salgando firme, hein. Ah, a goleira. Ribeira. Não, é o goleiro, na verdade. Eu acho que é a goleira. É homem. Eu acho que é mulher. Eu acho que é mulher também. Não, é a goleira. Não, é a Ribeira, eu acho. A Ribeira. Pra mim é a Ribeira. Vai, John. Ribeira, Ribeira. Ribeira. Ribeira, ela tem cabelinho curto. É Ribeira total. É um... Foi esse tipo... Olha lá, Ribeira. Tranquila. Ribeira. Ribeira, Ribeira. É, como é que era a Ribeira que eu tava falando? É outro nome. Vale do Ribeira, caralho. Que bom. Vale do Ribeira, do nada, velho. Vale do Ribeira. Vem, John. Ah, a gente tem que fazer criações na vareja. Sempre. Olha lá. Olha, que belezinha. Olha lá, mãozinha de vinho do otário, velho. Mas não espera que eu tenha colocado pra mim. Hum. Ô, louco, que bom. Ele espera a bola na área. Nossa, tá correndo o dinossaurinho também, filho. Vai, John. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Ih, a Ribeira. Aí o nosso capitão mexeu o goleiro que eu vi e tentou voltar. O país gosta. Passou pela Ribeira como quis. Que loucura, menino, velho. Loucura. Loucura pura. Olha que sai. Tá de bola, tio. Que isso? Caralho. Olha o bolão, tá lá. Agora foi, caralho. Agora o Frederico tem que der bola pra aparecer, né? Olha. Que bela cabeçada. Que bela, meu bolão. Ribeira. Ribeira. Vai, John. John. Ih, olha lá, moleque. Perceberam a intervenção agressiva do Frederico? Frederico bravo, velho. Claro que percebemos, caralho. Que latidão, porra. Foi bem na hora do gol. Porra, comemorou. Comemorou, caralho. Mas daqui a pouco eu percebi. Se ele fizer jogo, porra. John. Falhou. Perdeu a próxima bola. Que isso? É o nosso zagueiro. É o nosso zagueiro. Saiam pitbull. Tá lá. O talar é o mazica do caralho. Que fazer graça, hein? Um mazica. Hum, se passa, você chegava, hein, Thalê? É, tá muito rápido. E eu vou dar um carrinho brabo aqui, hein? Bruno tá aqui. Bruno tá de que número? Cinco? É impedido, né? Ué, é impedido. Tá de cinco, tá de cinco. A lá de Dani, né? Soltou sim, dormiu no ponto da noite. Ó, o cabecinha, viu? É, vai, cuzão. Tá achando o quê? Nossa, que passa, né? Ah, chute bosta. O que é isso? O que é isso? Deu um parque ali. A habilidade do John. Nem eu esperava, viu? Pois é. Nossa, pode ser bonito. Chegou. Olha o nosso volante, monstro. Nossa. Olha o laranja. Eu tô chegando, hein? Intervenção, intervenção. Olha lá. Pega essa, moleque. Pega essa. Que tapa, papai? Mas desviou? Desviou, desviou. Não, desviou meu papo. Nojento, Bruno. Não, desviou pra caralho. Desviou uma porra, cara. Não, desviou firme, desviou. Desviou pra caralho. Desviou pra caralho. Felíssimo desviou. É, é muito bom. Que show, que show. Show. Gente. Show time. Show time. Pão de batata. Caralho, eu já tô tendo vizinho pra caralho. Mano, nesse prédio da frente. Mó estranho, né? Caralho, não, murou já? Já, mano. Você perdeu a festa, Thalya. Caralho, murou. E aí, dá pra ver? Tete a tete? Se já binóculo vai ser o binóculo aqui. Tete a tete. Dá pra ver tete a tete, pô. Eu tô olhando a galera sentada na mesa de jantar ali. E dá pra trocar ideia. Você não chama pra trocar uma ideia na sua casa. É, você pode atender o ripla e o pessoal tem o cheiro. Não. Passou tempo, viu, Edu? Não, não toca pra mim não, eu faço todos os dois aqui. Peraí, agora eu já terminei de fumar. Não, mas é disciplina, né? Ó. Disciplina, Caralho. Você é louco aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu vou até dentro, tá na disciplina aqui também. E aí, time, tá na... E aí... E aí... Ó a bosta. É lá. Vambora, Baguinha. Vambora, Baguinha. Ganhei. E aí... E aí... Tocou errado, hein? E aí... E aí... Eu nunca vou chegar, rapaz. Vamos, meu atacante. Vamos, meu atacante. Vamos, meu atacante. Que show. Que show do ripla. Que show do ripla. Daqui a pouco o vagabundo vai pedir pra sair, hein? Ah, certeza. Vai lá, Baguinha. Cruzamento... Eu melhorei o cruzamento, viu, Edu? Tá dando resultado. Muito bem. Muito obrigado. Eu melhorei um pouco o físico. Perfeito. Tava muito franguinho mesmo. Na ponta do começo, só pra tirar as dicas, né? Aí, depois... Lógico, né, pai? Olha aqui, ó. Uuuuh. Ó. Olha o nosso gigante. Nossa, sim. Ixi, pichão. Olha o Jall. Tá, olha o Jall. O que você tá fazendo aqui, mano? Sai daqui, filho. É, mano. Eu tava viajando aqui, ó. Ixi, pichão. Ih. Pô, Ed, vai aonde? Ela sai com um... É, agora foi merda. Eu me enxerguei meu cruzamento. Ah, mas eu te dei dois na cabeça, né? Não, tá maravilhoso. Eu tô brincando. Ó, chegou. A Ribeira. A Ribeira. A Ribeira. A Ribeira. A Ribeira. Não, é a segurança... É a segurança de John e o gigante Bruno na volante. E a... Cadê o Bruno? Ele tava ali parado. Deixa ele, gente. Ele tá curtindo o... Nossa, gente. Que barulho. Ele tá me dando carinho ali, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Boluição. Que barulho. Que balão. Bruno. Pois é, tá chato. Olha que categoria, Bruno. Que isso? Que nojenta essa fatiada. Que vagabundo no chão. John. Agora cadê o volete pra dar um carrinho aqui? Cadê meu maluco? Cadê meu maluco, é foda. Onde você tá ali? Nossa senhora. Ele tá apertido aqui, mano. Ele que fica doidão. É, isso é um problema. Aí, seu volante. Olha. Olha a bota. John, ainda bem que tem John. Johnson salvando. Não, é Johnson. É Johnson. Johnson. Johnson, respeita ele. Johnson. Se precisar, é o Johnson. Se precisar, eu achei que ele era Johnson. Não, é o foi. John. Olha, tá beloca. Tá beloca. Tá beloca, hein? Jogadinha, jogadinha. Jogadinha? Peraí que eu vou pra jogadinha. Peraí que eu tô com... Brunão, você vai chutar, hein? Pô, Brunão. Você foi viajar. Brunão passou lá pra Niterói. Olha o cruzamento, hein, pessoal. Aqui, ó. Manda aquele tapo aqui. Melhorou o cruzamento, hein? Era zero, agora tá um, velho. Ih, ó o pai, ó o pai, ó. Vai, Brunão, bolão. Nossa. Que isso, que isso. Que show. Você vê, é o espírito coletivo, Thales. Que burrado, hein? Eu podia chutar, mas falei, não. Thales vai fazer o gol aqui. Olha isso. Muito bom. Bailão. Nossa, a galera dá uma sambada também. Que baile, hein, pessoal. Qual a bola viola, cara? Ainda bem que tá sendo gravado esse espetáculo. Tá gravado? Esse espetáculo de bola. É um espetáculo logo de... Mano. De cara. Não, agora eu vou tomar o amarelo. Estreia de picho com... Com o show. Oleada, né? Oleada. E tá liberado o amarelo, hein, pessoal. Quem quiser tomar pode tomar. Nossa, assim, pô. Olha a defesa da goleira. Defesa. Vai, Ribeira. Vale do Ribeira. Tá voando. Escandei o quadrado na área. Olha lá. Arrepia a bola dali. Que isso. Olha o do lado. Olha o poncho pitbull. É o pitbull do Uripo. É, o poncho pitbull. Olha lá. Que esticada de vida, hein? Olha isso aí, cachorro. Vá, vá, vá. Nossa, olha. Meu cara, mano. Só pega um cãibra. É, o meu cãibra também, viu? Joguei ali. Joga, louca. Se atirou ali. Joga. Rê a pitbull. É, é, John. Ih, John. Olha o John onde ficou, John. John. John tá tranquilão já. John já fez o trabalho dele. Não, tranquilidade. Ué, eu tô legal, eu tô legal, hein? Eu tô legal também. Não sei, não, é que se deixasse passar eu pegava ali. Tá legal, tá tudo legal. Tá legal, tá tudo legal. Não é legal, né, Lúcio? Não é legal. Não é do bem. Não é bom. Não é do bem, não é do bem. Nossa, eu peguei um ali. Ih, travada, hein? Eu vou tomar um amarelo agora, hein? Não vou? Não, o juiz tá tranquilo, hein? Juiz tá jogando. Olha a Ribeira. Não, eu vou te falar. Não, eu vou te falar. Se não tem Ribeira, mano, nós tinha empatado. Olha a menina, mano. Que perigo. Ribeira é sinistra. Milagre, pelo menos. Há uns pelo menos, hein? Há uns pelo menos. Milagre. Ah, eu não tô tranquilo. Ah, se me frio. Oh, calma. Se me frio, time tranquilo. Com uma facilidade. Mamão com mel. É muito fácil, né, velho? Ó, 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 ó. É show. Ih, eu vou andar de bike, hein? Opa! Muito bom, Bruno. Que jantada, velho. Isso aí é um espetáculo, velho. Olha o meu centroavante. Tá no lugar errado. Tá fazendo não sei o que na defesa. Olha lá. Aí Ribeira também. Pediu, lançou. Que show, pessoal. Que show. Como você chama o quê, mano? Nossa, zagueiro. Olha lá, a peyota. Que bem. A Olsen. O Olsen. Olha aqui. A Olsen é gigante. O Olsen. Que é. Olha. Com fraternização. A gente se abraçando legal. Nós é brabo. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Olha. Show. Olha lá. Três assistências, tá, pessoal? Olha o nosso... Muito bem, Luquinhos. Gente, obrigado aí. Foi um bom início. Diria que... Não. Foi um início maravilhoso. Maravilhoso. E ela tá gravado esse show. Reza a lenda. Bruninho, coisa linda, Bruninho. Tá gravado, tá gravado. Bruninho, assim, ó. Você entenda que nós somos... Mano, ele é isso aqui no babule, entendeu? Nós jogou dez, deu nove. Perdeu uma, mano. No apito. No apito. E a gente elite? Como que a gente elite? Tchau, tchau. Tchau, tchau.